Meu nome é Rejane Guimarães, estou tendo a honra de fazer o curso Coach Quant, que há tempo eu queria fazer, e agora eu realizei esse sonho. Esse curso revolucionou o meu ser, a ponto de uma renovação imensa, porque eu pensava que ia sair daqui podendo criar novas possibilidades, mas foi muito além das minhas expectativas. Essas possibilidades são infinitamente maiores do que eu imaginava. Então, toda a minha emoção, toda a minha força, toda a minha coragem, está assim, tudo a mil, certo? E eu acho que a partir de hoje minha vida será a última.